Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal, hoje é um rolê de jet lancha, insano rolê, é isso aí ó, o jet tá lá, lancha também, hoje vamos dar um rolê, vou mostrar para vocês um pouquinho, também valores, quantos que a gente pagou, quantos que a gente gastou, hoje é um sabadão, céu azul ó, azul, azul, quase sem nuvem, e é isso aí galera, muito gostoso, vamos aproveitar o dia aí com a família hoje. Vou mostrar para vocês um pouquinho o lugar, tem bastante jet, lancha, eles vão descer agora, o jet do pai por enquanto tá aí, por enquanto esse daí, talvez vai vir um novo, eu vou pedir, eu tô vendo o que eu faço, colocar esse à venda também, é novinho, novinho, tem uma lancha grande ali hein, rapaz, aquela que eu queria ir, aquela é a Tubarão hein, Dodge Ram também, tem bastante carro diferente. Tá engatando a lancha aí, e a gente já vai engatar o jet aqui, pra nós tibum na água, a lanchinha já tá lá já ó, essa é outra lancha, a outra já tá lá, já nós tá lá no meio. Aí a galera vai descer, os caras, gente boa pra caramba, tem vários trator aqui, um já pegou aqui o jet, o outro também, já ajudou, então assim, bem rapidinho pra descer, tá descendo um jet ó, Camaro, uns carrinhos diferentes. Bem migrado, outro jet, massa o lugar hein, gostoso, ó, churrasqueira, olha lá amor, os caras fazendo churrasquinho. Aí galera, olha o rolezinho ó, parando uma lancha aqui, massa demais, ó a cor da água, é limpinha se você for ver ó, bem limpinha mesmo, muito massa, é isso aí. Agora a gente tá procurando um lugar aqui, pra gente fazer um churrasquinho, comer, bem gostoso, daquele jeito. Aí galera, a lancha e o jet tá ali ó, a gente parou aqui pra fazer um almocinho, já coloquei um fogo aqui na churrasqueira, vamos assar uma carninha aqui já já, galerinha tudo pronta aí, aí ó, gostoso hein. Já separou aqui ó, duas peças, duas peças de picanha, angus, calcaia, caiuá, aí ó, só pra vocês sentirem a qualidade ó. Ó, coisa boa hein, olha o tamanzinho da picanha ó, vamos assar ali, já já vamos pra água, já já eu quero ir pra água. Galera, fizemos um churrasquinho já, não consegui filmar pra vocês, mas a carne é de qualidade, foi top, a gente tá recolhendo, as meninas tá fazendo um drink. Cadê a carne amor, deve tá guardada né, carne ali, picanhinha, já já vai pra água hein, já já, olha que gostoso aqui. A gente alugou a lancha e foi o seguinte, o rapaz ali né, o marinheiro, ele falou pra nós, olha tem um lugar ali, eu vou conseguir pra vocês, que é do dono da lancha ali, do pai do dono, e ele mora aqui ó, olha que lugar bonito ó, que lugar gostoso. Aí ele mora aqui, aí ele falou ó, vamos lá fazer o churrasquinho, né, tem a churrasqueira, tem aquela, tem aquela ali. Aí ele falou, vamos fazer o churrasquinho, nós parou aqui, parou o jet, a lancha né, fizemos o churrasquinho, e agora a gente vai tibum, vamos partir. Bem gostoso, vamos aproveitar o dia, agora é 4 horas da tarde, a gente tem umas 2, 3 horas aí pra aproveitar ainda. Agora nós parou aqui pra dar um descansinho, a água é bem limpa galera, só que como é aqui na região a terra vermelha né, a água fica mais escura, mas é muito limpinha a água, paramos aqui, pra dar um tibum, andar de jet, bem gostoso hein, bem gostoso. Angélica no drink, agora a gente vai explorar a natureza aqui um pouquinho, minha mãe caiu de jet lá agora, deu um tombinho. Vamos ver o que que tem de bom ali em cima, nada né. E ali tá ancorada ali a lancha, minha mãe é dando de jet, e aqui é uma mata fechada galera. Ixi, quero ver eu descer aqui hein, vamos ver se eu consigo. Quase caí hein, quase quase. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a cor da água, só pra, só pra vocês verem ó, tá lá. É limpa a água. Vou tirar o mochilhelo já já, meu pai e minha mãe pegou o jet agora, já a gente vai ver um pouco mais aqui, já vai deixando o like, se inscrevam no canal aí. Agora a gente tá no jet aqui, dando rolê. É isso aí, o dia indo embora, a gente vai ficar com a lancha até as 7 horas da noite. O aluguel da lancha, pra quem, né, pra vocês terem uma noção aí, uma média, o aluguel da lancha foi 800 reais, tá. E a gasolina é por conta nossa, então a lancha sai com a gasolina lá, o tanque cheio, e a gente tem que entregar depois com o tanque cheio. Lembrando que eles têm, como se fosse um posto de combustível ali na marina, ali que eles abastecem, sabe. Gasolina é mais caro, mas é isso aí galera, a gente tá aí, é aqui em 1º de maio, pra quem não conhece, tá. Fica perto do hotel Hard Rock, Estância Punta del Leste, top demais, a galera tem o tipo lá, ó. É isso aí. É isso aí. Então aí já vai deixando o like, se inscreva no canal, eu gostei demais, se você gostou, dá para vir com a família, passear, não precisa ter jet ski, você pode vir só com a lancha também, que já é um passeio e tanto, é isso aí, o jet está vindo no trator, é daquele jeito, e aqui tudo free, não pagamos nada, 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 vou mostrar para vocês agora, vou deixar umas fotos aí no final do vídeo, para vocês verem mais ou menos as fotos, para vocês verem o passeio que a gente fez aí, beleza? Deixar no final do vídeo, é nóis, até a próxima, fui! Deixa o like!